A tentativa de assalto acaba em tiroteio numa padaria em São Paulo. O policial civil fica ferido e o amigo dele é morto por um dos assaltantes. Operação contra a pedofilia prende 251 pessoas em todo o país. Os alvos da operação foram monitorados durante meses pela polícia. Falta trabalho para quase 28 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Tribunal nega o último recurso em segunda instância e ordena a prisão do ex-ministro José de Seu. Ministério Público Federal denuncia grupos suspeitos de recrutar jovens brasileiros para o Estado Islâmico. A atriz Heloisa Mafalda morre aos 93 anos em Petrópolis, no Rio. Neymar treina com bola pela primeira vez na França depois da cirurgia no pé direito. O casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle não terá a presença do pai da noiva. A grande pergunta agora é quem irá levar Meghan ao altar? Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um assalto a uma padaria no Morumbi, um dos bairros mais caros e mais violentos de São Paulo, terminou com um policial civil ferido e um cliente morto. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos. 251 pessoas, na maioria homens, foram presas em flagrante hoje em todo o país durante uma operação contra a pornografia infantil. A violência matou quase 2.500 pessoas no Rio de Janeiro somente este ano. Hoje foram enterradas quatro vítimas da criminalidade no Estado. Foi para a sanção do presidente Michel Temer a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o chamado SUSP. Os principais objetivos são integrar os órgãos de segurança federais, estaduais e municipais e estimular o compartilhamento de informações entre eles. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um em cada quatro brasileiros em idade de trabalhar está subutilizado, segundo o IBGE. Esse número inclui o desempregado, quem trabalha menos de 40 horas por semana e quem desistiu de procurar emprego. O índice é o mais alto da série histórica, que começou há seis anos. Há cinco meses, o valor dos aluguéis está subindo nas maiores cidades brasileiras. Então é hora do inquilino se proteger e pechinchar mais do que nunca. O mercado financeiro operou de mau humor no primeiro dia depois da decisão do Banco Central de interromper a queda na taxa básica de juros da economia brasileira. A Bolsa de São Paulo caiu mais de 3% e o dólar comercial fechou a R$ 3,70, ainda movido por incertezas sobre as eleições e, no cenário externo, a oferta de petróleo no mundo. O barril do petróleo tipo Brent chegou a ser negociado a mais de US$ 80 pela primeira vez desde 2014. E hoje, a Petrobras promoveu o quarto aumento desta semana no preço dos combustíveis das refinarias. Veja em instantes, o tribunal nega o último recurso e José de Seu pode voltar para a cadeia. E mais um capítulo do casamento real. Como o pai da noiva ausente, quem levará a Meghan Markle ao altar? Não perca, a gente volta já já. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que garante dependências confortáveis às empregadas domésticas. O texto ainda precisa da sanção presidencial para entrar em vigor. Um juiz federal determinou a retirada dos seguranças, dos motoristas e assessores do ex-presidente Lula, que são pagos com recursos da União. Hoje, o ex-presidente recebeu a visita do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Sobre o cancelamento dos benefícios do ex-presidente Lula, o Palácio do Planalto informou que ainda não foi notificado da decisão da Justiça Federal. A Justiça do Paraná acaba de expedir o mandado de prisão contra o ex-ministro José de Seu. Ele deve se entregar até às 5 horas da tarde de amanhã na carceragem da Polícia Federal em Brasília. O último recurso da defesa de De Seu foi negado hoje por unanimidade pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. José de Seu foi condenado a 30 anos e 9 meses por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro na Lava Jato. O Ministério Público Federal denunciou 11 brasileiros por promover o Estado Islâmico no país. O grupo tentava recrutar jovens para ataques terroristas. Um adulto e uma jovem estudante morreram. Outras 43 pessoas ficaram feridas depois que um caminhão bateu em um ônibus escolar no estado americano de Nova Jersey. Morreu hoje na região serrana do estado do Rio de Janeiro a atriz Heloísa Mafalda. A chuva forte está castigando o Pará desde o começo da semana. Casas foram invadidas pela água e muitas famílias perderam eletrodomésticos e também móveis. A sexta-feira será de muita chuva em quase todo o Brasil. Apesar de ter muitas nuvens sobre o sudeste, é no norte, no Amazonas e no litoral do nordeste que cai mais água. O destaque da previsão é o retorno da chuva forte para o sul. Uma área de baixa pressão provoca temporais nos três estados. Também fica o alerta de ventos fortes na região de mais de 70 km por hora. Tempo firme só na pequena área clara do mapa. As temperaturas continuam baixas no sul. Em Porto Alegre não passa dos 19 graus. A mínima para Curitiba é de 14 e a máxima de 26. Já no norte e no nordeste ainda predomina o calor. A temperatura pode chegar aos 33 graus em Palmas e 28 em Salvador. Três anos atrás, a cor de um vestido gerou uma discussão mundial pelas redes sociais. Azul ou dourado? Mas agora a polêmica ressurge. Dessa vez com um arquivo de áudio. Veja a seguir. Cresce o interesse de pessoas com mais de 50 anos em fazer intercâmbio. O elenco se empolga com a estreia da nova novela do SBT. Não perca, é já já. Procuradas na maioria das vezes pelos jovens, as viagens de intercâmbio internacional agora atraem um número cada vez maior de pessoas com mais de 50 anos. A procura nessa faixa etária cresceu 30% no ano passado. E aprender um idioma é só uma das possibilidades. Terminou hoje a campanha eleitoral dos candidatos à presidência da Venezuela. E a economia é o tema que mais preocupa os eleitores. No país que tem a maior inflação do mundo, que chega a quase 9 mil por cento, apenas um real equivale a quase 19 milhões de bolívares. Patrícia Vasconcelos. O Supremo Tribunal Federal fará amanhã uma audiência para discutir o pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira com a Venezuela. Os refugiados não param de chegar e a falta de abrigos está dividindo muitas famílias. Já está no ar, logo depois de Carinha de Anjo, o mais novo sucesso do SBT, As Aventuras de Poliana. Atores, diretores e convidados assistiram juntos ao primeiro capítulo da novela. Logo na estreia, a atração conquistou a audiência e encantou o público. Fique agora com os últimos capítulos de Carinha de Anjo e logo depois As Aventuras de Poliana. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho